A linha tá gritando aqui, tava fazendo uns barulhos estranhos, como se tivesse desconfiado de algum bicho Deixa eu dar uma olhada, ver se é alguma coisa, alguma cobra, alguma coisinha, às vezes uma raposa O que será? Elas estavam gritando aqui, assim, quando elas tá assim, sempre alguma coisa diferente Deixa eu dar uma volta por aqui pra ver Porque o Teio, essa hora não é que o Teio ainda não saiu Uma vez elas estavam fazendo uns barulhos aqui e eu não vinha ver, daí quando eu vi era uma cobra, uma cobrinha pequenininha Eu vou filmar pra ver Nossa, já vi a raposa, a raposa, gente, olha aqui, deixa eu ver Nossa, tá morta, ave maria Deixa eu ver Ó, gente, a raposa morta, meu Deus, olha Agora, nossa, deixa eu ver aqui Nossa, olha Será que alguém pôs veneno? Ai, espero que ninguém não anda ponhando veneno nos quintais de novo pra matar as raposas Que se tiver colocando chumbinho, tem gente nova ali no quintal, na outra casa Que se tiver colocando chumbinho pra matar as raposas Além de matar os bichinhos, ainda vai acabar matando minhas galinhas, que nem da outra vez Uma vez que acabou com as minhas galinhas por causa disso De um sem vergonha que ponhava chumbinho aqui no quintal pra matar a raposa Ai, gente, eu não acredito Pode ser que não, pode ser que ela morreu por morrer Ou o cachorro mordeu ela, alguma coisa, não sei Mas é Nossa, gente, deixa eu tirar isso daqui Aqui Obrigado.